Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu vou fazer um bolo, mais um bolo que não leva farinha de trigo. É um bolo super gostoso e muito prático, porque é tudo no liquidificador. Então eu vou colocar aqui no liquidificador três ovos, clara e gema. Com esses três ovos eu vou colocar uma xícara de açúcar. Agora eu vou bater bem o ovo e o açúcar durante uns dois minutos. Pronto gente, bati bem o ovo e o açúcar. Agora vou acrescentar aqui uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. Como eu sempre falo, no bolo que vai farinha de milho ou fubá, o creme de leite deixa a massa mais úmida e bem gostosa. Olha só gente, agora eu vou acrescentar meia xícara de leite. Aqui eu tô usando sempre o mesmo tamanho, tá? Sempre a mesma medida para dar certinho a receita. Então eu coloco a metade da xícara de leite. Aqui eu tô usando leite integral, mas pode ser qualquer um da sua preferência. 120 ml de óleo de leite. Também vou acrescentar aqui uma pitadinha de sal e também vou acrescentar aqui mais ou menos dois dedinhos de óleo aqui na xícara, tá? Pode usar o óleo da sua preferência. Vai dar mais ou menos um 100 ml de óleo. E agora antes de colocar a farinha eu vou bater só mais um minutinho para misturar esses ingredientes. Pronto, já bati tudo aqui. Agora sim eu posso acrescentar a farinha. Aqui eu tô usando o fubá, tá? Ou farinha de milho fina. Então é aquela bem fininha. Quanto mais fininha, melhor para o seu bolo. Vou colocar aqui então a primeira xícara cheia. Vou colocar a segunda xícara. Lembrando que eu tô usando sempre a xícara de tamanho 240 ml. Se você usar outro tamanho de xícara, use para todos os ingredientes, que daí a receita dá certinho. E agora vou acrescentar aqui mais ou menos uma xícara de coco ralado. Aqui vai dar umas 100 gramas de coco, tá? Pode ser com açúcar ou sem. Fica a seu gosto. Agora eu bato novamente até misturar bem esses últimos ingredientes. Pronto, gente. Já bati as farinhas, tá? Eu vou mostrar para vocês como fica a consistência. Ó, fica assim. Agora eu vou acrescentar aqui o fermento de bolo. De fermento de bolo, eu vou usar uma colher de sopa bem cheia e vou misturar aqui com o fuê. Peguei aqui essa forma. Essa minha forma, ela tem 21 cm de diâmetro. Untei com óleo. Você unte conforme você você quiser. E agora eu vou passar a massa pra cá. Vou levar para o forno pré-aquecido a 200 graus. O bolinho já assou. Agora vou ver como ele ficou. Olha, gente. Olha esse bolinho. Que bolinho mais bonito que ficou. Então, aqui no meu forno levou 40 minutos a 200 graus. Então, agora eu vou esperar esse bolinho esfriar, flochar as laterais e retirar ele da forma. Pronto, gente. Já retirei da forma. Agora é só passar aquele café gostoso pra acompanhar esse bolinho. Então, agora eu vou cortar uma fatia desse bolinho. Olha, gente. Essa massa que maravilha. Olha a fofurinha. Agora vou experimentar aqui pra ver como ficou esse bolinho. Nossa, gente. Ficou uma delícia. O gostinho do coco junto com o fubá. Tá maravilhoso. Então, faça esse bolinho pra tomar aquele café gostoso. Um beijo e tchau. 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 Tchau.